O encontro foi um espaço de bate-papo sobre empreendedorismo, para inspirar as mulheres do ambiente acadêmico a colocarem os seus projetos em prática. Egressas da Fevale falaram sobre suas experiências no mercado de trabalho e suas trajetórias profissionais de sucesso, contando como tiveram coragem e determinação para criar as suas empresas.